É muito comum a família, a pessoa que está cuidando da criança, deixar as crianças brincarem na frente da casa. E essas pessoas estão no seu ambiente e as crianças estão ali brincando, duas, três, quatro crianças. Então a família acha que não tem nenhum problema, que essas crianças permaneçam ali na frente da casa. E a criança, ela corre, ela atravessa a rua e ela vai para frente, ela anda alguns metros e às vezes volta. E entre elas, a outra criança não está observando. É muito comum quando falamos com a criança maior, você viu a criança que estava brincando com você? Ah, nós estávamos brincando, pulando amarelinha, brincando de boneca, mas eu não vi quando ela saiu. É muito comum isso acontecer. Então a recomendação, embora a rua seja calma, muitas vezes, essas crianças estão brincando, quatro, cinco crianças, a recomendação é sempre tenha um adulto por perto, porque a criança, assim como eu costumo falar, o idoso que tem Alzheimer é uma criança, ele sai andando e vai embora. Então o adulto precisa estar monitorando, ainda que de longe ela esteja monitorando essa criança. Isso se tratando de crianças brincando na frente da casa. Eu tenho um desaparecimento, um índice em São Paulo, São Paulo não, no estado de São Paulo, né? Em média de 2.600 pessoas por mês. Mas também o índice de retorno é grande. Ou 2.800 desaparecimentos, 2.650 reencontros. E crianças também, nós temos assim, variam de idades. São Paulo, por exemplo, é uma média, no geral, de pessoas desaparecidas, de 30 a 40 pessoas por dia na capital. E dentre essas 30, vamos dizer assim, depende da época, 30 pessoas desaparecidas, nós temos crianças de 0 a 7, de 7 a 12, que a partir de 12 já são adolescentes, e na fase adulta. Então o índice de criança é menor, desaparecimento. O índice maior de desaparecimento é de adolescente, e mais assim, do sexo feminino. Mas também tem o encontro. Muitas vezes nós temos crianças que desaparecem, é claro que a família, no desespero, não localizou, ela faz o boletim. E no reencontro, eu tenho até um caso assim, recente, a avó levou a criança. Sabe, famílias que são desencontradas, né? Não há integração na família, e a avó leva essa criança para um outro local, mesmo dentro da cidade, ou um tio levou, uma tia, e numa distração da família, esse parente leva a criança, e daí um dia, dois, reencontra. É mais ou menos assim que acontece. Se você viu Patrícia Requena, ou se tiver alguma informação sobre a sua localização, entre em contato imediatamente com o Departamento de Pessoas Desaparecidas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, pelo telefone que está em sua tela. A sua colaboração pode ser muito importante. A sua colaboração pode ser muito importante.